Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do Trecos de Engenharia, a nossa comunidade para compartilhamento de conhecimento na área de Engenharia. Para quem não me conhece, meu nome é Enio, sou professor aqui na Universidade do meu estado e eu estou fazendo uma série de videoaulas para compartilhar com meus alunos, para ajudar no aprendizado dos meus alunos e eu estou compartilhando isso com todo mundo que quiser aprender um pouco sobre Engenharia. Se você ainda não for inscrito nesse canal, já se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, deixa seu like e compartilha esse vídeo com a galera que você acha que vai aproveitar esse tipo de conteúdo, beleza? Essa videoaula aqui é sobre dimensionamento de rede coletora de esgoto, é a sequência da videoaula anterior, que tem link na descrição desse vídeo aqui, se você ainda não assistiu, vai lá e assiste, e essa daqui é a sequência, beleza? Vamos nessa aí. Bom, então vamos dimensionar esse nosso trecho, o primeiro trecho aqui, o trecho 1-3, tá? E aí, na nossa planilha, a gente já deixa tudo organizadinho. O que são os valores que a gente já conhece? A gente já fez o traçado da rede, já lançou a rede, já sabe para onde que a gente quer ligar, levar o esgoto, né? Então a gente já tem a numeração dos PVs de montante e de jusante, estão todos eles aqui e aqui. A gente já sabe a extensão dos trechos, ou o comprimento de cada trecho, né? Isso é retirado da implanta, no momento que a gente posiciona os PVs, já tem condições de medir isso daí em planta, né? A gente tem cota de terreno na montante e na jusante, na tampa do PV, para todos os trechos. Então é o que a gente tem aqui. Bom, beleza. Agora, então, vamos voltar para cá. E a gente tem, então, como calcular a vazão de dimensionamento dos trechos agora. Então como que a gente faz esse dimensionamento? A gente vai pegar aquela taxa que a gente calculou e vai multiplicar pelo comprimento do trecho. Vai somar a vazão que está chegando no PV de montante e vai somar tudo aquilo que tiver de lançamento pontual nesse trecho aí, tá? Então, nesse nosso caso do trecho 1,3, início de trecho, primeiro início de trecho, né? A gente tem aqui, para início de plano, aquela taxa de 0,00269 litros por segundo para cada metro, multiplicado por esse primeiro trecho pequenininho de 35 metros. Não temos nenhum lançamento, não temos nenhuma vazão de montante e não temos nenhum lançamento pontual nesse trecho. Portanto, a nossa vazão é 0,094 litros por segundo, tá? E da mesma forma a gente calcula para final de plano, lá para o nosso futuro, tá? A gente usa a taxa multiplicada pela extensão, não tem vazão de montante, não tem vazão de contribuição, e a nossa vazão de final de plano é 0,14. Beleza. Onde que acontecem essas vazões de 0,094 e 0,14? Essas vazões, elas acontecem exatamente aqui, assim, ó. A montante do PV3. Bem nesse ponto elas vão acontecer, tá? Então, se a gente tem a vazão no final do trecho, a gente pega essa vazão e encontra o diâmetro para aquela seção, para aquele ponto ali, para aquela seção, e a gente vai instalar esse diâmetro no trecho inteiro para montante, tá? É assim que a gente faz. Então, vamos lá. Temos as vazões, dimensionamento, e agora vamos adiante. Aí tem um porém. A gente fez essa facilitação de encontrar uma taxa, então a gente pegou a vazão total, dividiu pela extensão total de rede. Agora, quando a gente vai calcular a vazão trecho a trecho, a gente está desfazendo o que a gente fez. Porque a gente vai pegar aquele valor da taxa e vai multiplicando isso daí pela extensão da rede, pela extensão de cada trecho. Então, a gente está desfazendo o que a gente fez, tá? Aí, nesse caso, a gente tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Vejam aqui, ó. A vazão de início de plano, 0,094 litros por segundo. Lá no futuro, 0,14 litros por segundo. Isso, na realidade, seria uma vazão, vamos dizer assim, fictícia, né, virtual. Porque, na realidade, quando a pessoa dá uma descarga no vaso sanitário, vai chegar pelo menos a 1,5 litro por segundo, tá? Então, enquanto o nosso quebra galho, a nossa vazão calculada com a taxa, resultar em vazões menores do que 1,5 litro por segundo, a gente tem que encontrar um diâmetro e uma declividade para passar pelo menos a descarga de um vaso sanitário, que é, por norma, 1,5 litro por segundo, tá? Então, enquanto esses valores forem menores do que 1,5 litro por segundo, nós vamos dimensionar para 1,5 litro por segundo. Beleza. E aí a gente tem que, então, garantir a tensão atrativa mínima de 1 pascal para a rede coletora por gravidade, né, para a rede pequena, para coletor tronco ou para emissário é diferente, daí a gente usa uma tensão atrativa maior. 1,5 pascal, eu acho, não me lembro. Mas 1 pascal é para a rede coletora pequena, né? E para garantir esse 1 pascal, a gente já viu lá na teoria que a gente usa essa equaçãozinha de declividade mínima aqui. Beleza. As vazões ainda estão, a nossa vazão virtual lá ainda é menor do que 1,5 litro por segundo, então a gente vai garantir que passe pelo menos 1,5 litro por segundo. Então, quando a gente colocar essa declividade 0.00455 ou uma declividade maior do que essa na tubulação que vai ser instalada, que vai ser enterrada, a gente vai garantir uma tensão atrativa maior do que 1 pascal, que é o mínimo necessário, tá? Para a gente garantir a autolimpeza desse trecho aí. Então, beleza. Então, essa declividade mínima é uma declividade de referência para mim. Eu não posso colocar uma declividade no tubo menor do que essa. Caso eu coloque, vão acontecer tensões atrativas menores do que 1 pascal e, nesse caso, partículas de areia de até 1 milímetro vão começar a se assentar na giratriz inferior da tubulação desse trecho aí. A gente não quer isso, tá? Então, agora, a gente tem alguns limites e nós, projetistas, temos que escolher qual vai ser... Vou fazer de vermelho aqui. Qual vai ser a declividade do tubo? Então, eu posso colocar um tubo que tenha uma declividade igual à declividade do terreno. Por que isso é vantagem para mim? Seria vantagem porque eu teria uma escavação mínima no caso desse trecho aí, né? Eu posso colocar uma declividade que seja maior do que a declividade do terreno e, daí, exagerando, eu correria o risco do tubo sair para fora do terreno, né? E eu posso colocar uma declividade maior do que a declividade do terreno, beleza? Além disso, eu tenho que ficar ligado sempre na minha declividade de referência, tá? Na minha declividade mínima. Então, eu vou colocar minha declividade mínima e a declividade que eu vou escolher não pode ser menor do que essa mínima, tá certo? Então, vamos lá. Atenção às possíveis declividades que eu acabei de explicar, tá? Muito bem. E aí, a gente vai calcular um diâmetro necessário. Para calcular esse diâmetro necessário, que é o diâmetro que representa o diâmetro que representa o transporte desse esgoto numa seção completamente cheia, porém, ainda em conduto livre, tá? Então, caso, neste caso aqui, cadê minha planilha? Está aqui. Na minha planilha aqui, eu coloquei uma profundidade de 1,20m na montante, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, aqui eu sei como é início de trecho. Eu peguei e mandei uma profundidade aqui de 1,20m. Pergunta a vocês, né? Posso colocar uma declividade menor do que 1,20m? Não. Não posso. Por quê? Porque foi acordado com quem te contratou. Isso deu o mínimo para garantir a proteção mecânica desse trecho aí, tá? Isso aí você vai combinar com quem te contratou. Eu posso colocar uma profundidade maior? Posso. Tem sentido nisso? Não. Não tem. Eu colocando uma profundidade maior aqui no PV de montante, necessariamente vai me ocasionar uma profundidade maior no PV de juzante. Então, eu teria que escavar esse trecho todinho desnecessariamente numa profundidade maior. Então, com o início de trecho sempre você vai usar a profundidade e o recobrimento mínimo. Então, está fechado aqui 1,20m. Está aqui. E agora, o valor da profundidade ou recobrimento do PV de juzante vai depender daquilo que eu expliquei para vocês sobre as declividades. Então, essa profundidade do PV de juzante tem que ser tal que não resulte numa tubulação, numa declividade da tubulação menor do que a mínima, tá? E ainda assim represente a escavação mínima possível. A gente vai ver. Então, nesse caso, quando eu começo com o recobrimento mínimo aqui na montante, qual que seria a situação mais barata já que eu não posso fazer esse PV de juzante menor do que 1,20m? O mais barato seria eu colocar aqui na juzante 1,20m também, né? Também. E isso seria me permitido colocar 1,20m no PV de juzante se esse 1,20m resultar numa declividade de tubulação maior ou igual a essa que eu calculei aqui. Porque assim eu garanto que nessa posição eu garanto que vai acontecer pelo menos um pascal de tensão atrativa uma vez ao dia. Tá? Então, é isso que eu tenho que buscar. Então, o primeiro teste que eu vou fazer seria o mais barato, 1,20m. então é isso que eu testei aqui em algum lugar. Coloquei 1,20m aqui calculei a declividade do terreno é uma declividade de referência calculei assim, né? Peguei cota do terreno aqui menos cota do terreno aqui dividi pelo comprimento e é o que está sendo dito aqui embaixo. Tá? Calculei a declividade do terreno. Beleza. Então, tá. E aí, cara, com a declividade do terreno com 1,20m de profundidade na jusante. Beleza. O que acontece? O que eu fiz aí? Cara, o que eu fiz foi o seguinte. Eu tenho uma declividade de referência do terreno, né? Tá aqui. Se esse valor for maior ou igual do que a declividade mínima que garante a tensão atrativa de um pascal, tá bom. E foi o que aconteceu, né? Nesse caso. Então, se eu colocar a tubulação em paralelo ao terreno com 1,20m de offset pra baixo, de profundidade pra baixo, eu vou estar numa situação mais barata possível. Por quê? Porque eu não posso colocar menos do que 1,20m aqui, não posso colocar menos do que 1,20m aqui. Colocando 1,20m e 1,20m montante e jusante, a declividade do meu tubo vai ficar igual à declividade do meu terreno e essa declividade do tubo vai ser maior ou igual à mínima? Sim, vai ser. Então, eu tô na situação mais barata, tô na situação confortável, vou garantir um pascal de tensão atrativa, beleza. Nesse momento, nesse momento, essa declividade que eu coloquei aqui, 1,20m, 1,20m, ela fica igual à do terreno e passa a ser, neste momento, ela passa a ser a minha declividade de projeto só nesse momento porque o tubo que eu coloquei em paralelo ao terreno, beleza, a declividade do tubo que é igual ao do terreno que tá calculado ali na referência é maior ou igual à mínima? Sim. E garante os recobrimentos mínimos. Garante recobrimento, posso diminuir o recobrimento? Não, não posso, não dá, porque senão eu vou infringir o que foi combinado de recobrimento mínimo, profundidade mínima de 1,20m, tá? Não posso diminuir. Tenho espaço para diminuir a declividade garantindo tensão atrativa maior que 1 pascal teria espaço porque olha aqui, eu tenho aqui declividade desse trecho aqui 0,857m a cada 100m quando eu preciso de 0,455m. Então, em termos de declividade eu teria como diminuir a declividade desse tubo, poderia economizar a escavação e mesmo assim garantiria a tensão atrativa maior do que 1 pascal nessa tubulação. mas o que eu não garantiria seria a proteção mecânica dada pelo recobrimento mínimo que eu teria que colocar ali. Nesse caso, se eu subo a tubulação a ponto de juzante um pouco, eu estaria infringindo o recobrimento mínimo. Portanto, teria menos proteção mecânica nesse trecho. Então, tá aí galera, mais uma parte do dimensionamento aí para vocês. Esse dimensionamento, esse exercício ainda vai ter sequência, tá bom? Estou fazendo, gravando, editando o vídeo e conforme eu for editando eu vou soltando para vocês, tá bom? Então na sequência daqui para frente vai ter mais vídeos sobre esse dimensionamento aí, beleza? Fica ligado!